Olá, inscritos! Olá, visitantes! Então, gente, vamos lá pra mais uma aulinha. Então, gente, a gente tá na série aí de potinhos, tá, gente? Série Eu Amo Potes, hashtag Eu Amo Potes, tá, gente? Então, vai ter muita aulinha de potinho aqui no canal, bastante, tá, gente? E hoje eu vim agora pra vocês, né, um potinho com girassol. Gente, eu já deixei ele já, tá, com a cestinha e já com a tampinha forrada. Tampinha forrada, todo mundo sabe forrar, tá, gente? Eu coloquei na estante. Tem muito vídeo de potinho aqui que vocês sabem tá forrando essa tampinha. Pra fazer esse relevo aqui, eu passei esse rolinho aqui, tá, gente? Ó, passei por cima e marquei, tá? E aqui eu fiz a mesma coisa. Eu cortei, né, com esse cortador redondo, tirei a metade, não no meio, tá, pessoal? Vocês tiram a metade, tipo metade, um pouquinho de cá pra cima. E deixa essa partezinha aqui embaixo e cola no pote. Coloquei também o mesmo relevo, porque eu não tenho, gente, aquela arte de cestinho mesmo, tá? Eu não tenho, então a gente improvisa com o que a gente tem. E aqui foi um rolinho, tá, gente? Estiquei um rolinho na mão mesmo, ou na extrunçora, se vocês preferirem, e coloquei como se fosse a alcinha do nosso potinho de girassol. Eu já cortei também, gente, alguns girassols, tá? Já tirei aqui do meu, da minha extrunçora. Extrunçora não, gente, do meu injetor, tá, de girassol. Mas lembrando que não precisa necessariamente ter essa forminha pra vocês fazerem aí o girassol de vocês, não, tá? Tem várias maneiras de ser feito aí, pode ser feito de outras formas também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre fazer o girassol ou outro modelinho, vocês deixem aí nos comentários, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu já cortei alguns aqui. É um passo a passo super rápido. Como eu falei pra vocês na outra aulinha, eu tô sem massa ainda, gente. Ainda não comprei, porque eu compro a minha cidade vizinha aqui, né? Porque eu pego ela com o precinho mais em conta. É, porque aqui na minha cidade mesmo ela fica mais cara, então eu quero pegar a minha caixa e quero mandar trazer da cidade vizinha aí, tá bom? Então, vamos lá ainda com o amarelo e azul e branco, que é as únicas cores que eu tenho aqui, tá bom, pessoal? A intenção aqui é mostrar pra vocês a decoração, né? Cores são do gosto de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui essa massinha, eu vou abrir nessa parte aqui da mesa, tá, gente? Porque ele tá só emborrachado. Eu vou colocar aqui e vou abrir pra vocês. Eu não vou abrir aí pra vocês verem, pessoal, porque essa parte aqui da mesa derramou cola, então, assim, não tem como abrir massa aqui de forma alguma, tá? Por isso que eu tô colocando aqui do lado, tá? Então, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Aqui é uma caixinha, eu compro ela com lasanha dentro e eu tirei um pedacinho de espuma, coloquei aqui dentro, tá, gente? E joguei óleo, mas muito óleo, tá? Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão ver aí, mas a minha mão sai melada de óleo quando eu coloco aqui. Então, gente, o que é que eu faço? Eu passo já, facilita, depois você tá com aquele pote espirrando por tudo que eu te canso, você passa na mão, já passa na mesa, já vem com o cortador, já coloca aqui dentro. Então, gente, é uma mão na roda, tá? Então, a dica aí, muito bom, já deixo tampadinha, tá, pessoal? Só isso aqui tem uma eternidade, tem mais de ano aqui, gente, acho que tem, acho não, tem vídeo aí que eu mostro isso aqui pra vocês, pra vocês ver o tempo que tem e é perfeito, tá bom, pessoal? E agora eu vou abrir pra tirar mais um girassol, tá? Eu tirou um girassol, gente, se vocês verem um barulho aí, a minha mesa, tá? A minha mesa tá horrível, eu não sei o que aconteceu com ela, que ela tá com esse barulho esquisito. Ó, gente, tá vendo? Olha só. Então, eu venho aqui e tiro, tá? É bem simples mesmo de fazer o girassol aí. Se sai, se sai não, que sempre tem rebarba, tá, gente? Por mais que a gente tente, por mais que a gente coloque óleo, às vezes sai, né? Tem alguns cortador que sim, tem outros que não sai não, tá? Tem um cortador aqui que sai perfeitinho o girassol, ou girassol é outra coisa que você corte. Na verdade, não o girassol necessariamente, né, gente? Mas qualquer coisa que você corte, ele sai perfeito. Mas esse forminha, esse injetor aqui, desse modelinho aqui, gente, não sei porquê, é sempre, eu acho que ele não corta tão bem, não sei, né? Mas sempre são minhas também. Então, gente, aqui já tem, ó, vários cortadinhos, tá, gente? Olha só. Tá? Então, já tirei aqui. Então, vamos lá, né, gente? Vamos colocar, vamos colar os girassol aqui na tampinha. Pessoal, lembrando, vocês podem fazer, como eu falei, cores é a gosto, tá? Eu tô fazendo só a que eu tenho realmente. E coloca folhinha, tá, gente? Se vocês quiserem, vai, coloca mais coisas aí do gosto de vocês, tá? Então, eu vou passar cola e vou colar aqui em cima da tampinha, tá bom? Vou colar. Então, colando aqui, gente, ó, eu faço isso, eu faço isso com o dedo e isso. Então, ele vai dar, pode olhar que dá uma empinadinha. Vê só, tá, gente, ó? Ela dá uma empinadinha por si só, tá? E eu quero que realmente fique assim com esse efeito, tá? Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa aqui na cestinha. Pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre a cestinha, fala pra mim o que eu faço pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou colar uma aqui, bem na lateral da alcinha. E vou colar uma outra aqui, tá, gente? E eu vou colocar uma outra aqui no meio. Então, faço o mesmo processo, afundo o dedo aqui dentro pra ele dar esse ar. Olha só, gente, que lindo que fica. Gente, é muito lindo, tá? Eu amo fazer pote. Aqui na minha cidade é o que eu mais faço, gente, é pote, tá? Então, assim, amo super pote. Vai ter um tempão aqui, gente, de pote aí no canal, tá? Então, se vocês gostaram, vocês colocam aí todos os vídeos. Hashtag amo potes, tá, gente? Pra eu saber que vocês gostou e que vocês estão gostando aí das aulinhas. Gente, o miolo do girassol, ele é marrom, tá, gente? Mas eu vou colocar branco e vou colocar um giz. Vou passar um giz aí, pastel, pra dar uma escurecida, porque eu não tenho marrom aqui. Tá, pessoal? Mas faça um cor marrom. Então, aqui, gente, ó, você coloca assim, tá? Eu vou tirar aqui, porque eu achei que ficou um pouquinho grande, eu quero um pouquinho menor. Então, eu vou pegar essa escovinha aqui, tá, gente, ó? E vou só fazer assim, tá, gente? Porque eu quero que fique aquele escurinho, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas é isso. Eu vou passar cola e vou colar aqui, tá, gente? Ou se quiser também, pessoal, ó, até aqui fica até melhor. Ó, só, fica melhor aqui. Já faz aqui mesmo, tá? Eu vou fazer em todos. Vou colocar aqui também. E vou fazer o meu processo aqui, tá, gente, ó? Fazer mais bolinhas e vou colando, que é o miolinho do nosso girassol. Gente, fala aí. Eu faço esses potinhos pequenininhos e confesso pra vocês que vende, tá? Não fica só, gente, que lindo. Se quiser pôr até mais girassol, tá, gente? Dá até pra colocar. De repente eu vou até colocar mais alguns, não sei. Vou ver aí depois se eu coloco mais algum. O que vocês acham, gente? Vou ver. Quando eu faço eles aqui, pessoal, eu vendo, pequenininho assim, tá, pessoal? Eu vendo. O pessoal me encomenda também, traz o potinho mesmo pra mim decorar. Eu já cheguei a decorar até 20 potinhos desse de uma pessoa só, tá? Vários temas. Então, assim, aqui a gente não joga nada desses potinhos no lixo, tá, gente? Aqui se aproveita tudo, tudo, tudo. Tá? Então vai vir muito potinho pela frente, porque é potinho desse grande, é potinho de papinha. Prepara aí o pote de vocês. Deixa guardado, que vai ter muita aulinha aqui no canal. Tá? Então, gente, olha só. Eu coloquei aqui na tampa e vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó. Olha só, gente. Muito simples. Aquela escovinha lá. De... Acho que ele era a unha, tá, gente? O pessoal compra. Agora eu vou pegar aqui o meu giz pastel, tá? Passam de marrom, pessoal, tá bom? Passam de marrom, porque o miolinho é essa cor mesmo. Eu que tô improvisando aqui, porque a gente improvisa tudo. Eu vou passar aqui, tá, gente? Ó. Vou dar uma escurecida. Olha só, gente. Tá vendo? Já mudou a cor. Eu vou dar bem de leve aqui, porque a massa tá molhada. Mas quando tiver seco, eu vou deixar ele bem escurinho, tá? Olha só, gente. A gente dá um jeito em tudo, né, pessoal? Se não tem massa marrom, a gente improvisa. Agora ficar sem fazer, a gente não fica. Fazer a mesma coisa aqui. Gente, é muito simples. Muito simples de fazer. Façam no pote grande. Quer ver dica melhor pra venda, gente? Se for o kit. Olha só, gente. Tá aí, pessoal. Não tem segredo nenhum. Tá? Façam no pote maior. Façam do jeito que vocês quiserem. Coloque folhinha, as folhinhas em volta aqui. Eu não vou pôr porque eu não tenho massa de cor verde, né, gente? Eu não tenho. Talvez eu possa até pintar um pedacinho dessa branca pra me fazer umas folhinhas. Não sei, gente. Será? Então, gente. Eu coloquei aqui um pouquinho, tá? Eu peguei o giz pra chá mesmo, raspei e coloquei aqui, ó. Só pra fazer uns folhinhos aqui pra esse pote, tá? Eu acho que ele vai ficar mais bonito. Coloquei no branco mesmo. Vai sair um verde bem clarinho, mas não tem problema não. Ó, gente. Ainda caiu aqui no EVA, tá vendo só? É assim mesmo, gente. Aqui é ao vivo. É assim mesmo. Cai meio mela, não tem jeito. Ó, gente. Super prático. Vai pintar um pedacinho de massa assim, ó. Pequenininho, última hora. Não tem. A gente vai de giz mesmo e... Arrasa um pouquinho com a faca e faz, ó. Tá? A conta de usar, olha só. Meu verde. Então, gente. Eu poderia tirar eles numa... Forminha, mas eu juro que eu tô procurando uma forminha. De folhinha aqui pra tirar pra vocês. E não tô achando, mas eu tenho. Agora, onde é que ela foi parar? Só Deus sabe. Olha só, gente. Eu tenho até uma forminha de wave aqui. Eu não lembrava. Gente do céu. É babado, viu? Porque você tem as coisas e não lembra. Diz aí, gente. Se você estiver assim também como eu. Eu tenho as coisas aqui e acabo que eu esqueço. Que eu tenho... Gente, eu não tô achando, não. Vou ver aqui. Não tô achando minha... Ah, gente. Tá cheio. Tá bem aqui. Velhinha, Tia Dinha? Acho que tem. Tá aqui, ó. Mas faz na mão aí, tá, gente? Não se prenda a forminha, não. Faz na mão. Vou tirar aqui, ó. Algumas folhas. Fazer o formatozinho aqui, ó. Gente, meu celular, ele pode descarregar neste tanto. Eu tenho que adiantar isso aqui. Depois aqui, pessoal, eu passo um giz aqui e escureço bem mais, tá? Fica do jeitinho que eu quero. Então, pessoal, vou colar aqui, essas folhinhas aqui, ó, no pote. E é bom a gente dar aquele ar de que é uma folha mesmo, tá, pessoal? Dá um movimentozinho assim, ó. Tá? Fica aquele movimento... Que eu acho que fica mais bonitinho, né? Esse verde não vai realçar tanto por conta que esse aqui é azul. Tá, gente? De mais, eu vou dar uma escurecida, vou colocar um giz aqui pra dar uma realçada melhor nele. Então, vou tirar mais umas três folhinhas aqui. Então, vou colar, tá, gente? Ó, vou tá colando aqui. Eu vou colocar assim. Vocês podem colocar no movimento aí que vocês queira. Tá? Eu tô colocando assim por baixo, tá, gente? Ó. Deixei a massa bem salvadinha. Vou colar mais outro. Outra folhinha. E vou colocar a última folhinha ali na parte de cima. Tá, gente? Pra dar uma preenchida. Eu vou colocar aqui. Olha só, gente. Tá vendo? Folhinha, já coloquei as folhinhas. Depois eu vou escurecer, tá? Vou deixar esse pote mais escuro. Vou acender ele aí com giz. Eu amo giz. Seco, giz pastel. É perfeito, gente. Pra fazer acabamento. Perfeito. Então, pessoal, é isso. Olha só o nosso potinho. Que coisa mais linda, gente. Tá? Potinho de coco que ia... Que ia pro lixo, né, gente? Tudo isso aqui tem gente que joga fora mesmo. E a gente pode estar aproveitando aí pra decorar a sua casa ou pra vender. Né, gente? Porque vende. Tá? Quem vê esse pequenininho que é um grande, aí você vai lá e faz. Tá bom, pessoal? Então, foi isso, gente. É a nossa aulinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Quem não for inscrito, gente, se inscreve aí no canal. Quem já é inscrito, compartilha o vídeo, gente. Dá a opinião de vocês. Fala alguma coisa aí no vídeo também, tá? Eu vou gostar muito de ver os comentários de vocês. E quem, pessoal, estiver fazendo esse potinho, quem gostou, coloca aí a hashtag Amo Potes, tá? A gente vai ter um tempinho aí só de potes aqui no canal. Então, pessoal, a aulinha foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.